Nós fomos a melhor coisa que me aconteceu E eu errei demais, eu sei mais Eu tô afim de mudar só por você E as lembranças tomam conta da minha mente E consequentemente também do meu coração E o teu perfume sempre está presente Do aroma grudado no meu edredom Naquele dia que a chuva embaçou o vidro E eu borrando teu batom Te falando tanta coisa no ouvido Que eu prefiro em dizer nessa canção Tô com saudade de você, morena A minha cama tá tão grande sem você aqui Tenho uma proposta pra você, morena Só basta você me ouvir Se umas três horas da manhã a saudade bater E te der aquela vontade louca de reviver Tudo que a gente fez, cê pode me ligar Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar Se umas três horas da manhã a saudade bater E te der aquela vontade louca de reviver Tudo que a gente fez, cê pode me ligar Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar Tô com saudade de você, morena Ah, 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 ah Louca de reviver tudo o que a gente fez Cê pode me ligar Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar Se mais três horas da manhã Saudade de bater E te dar aquela vontade Louca de reviver tudo o que a gente fez Cê pode me ligar Não vou pensar mais que uma vez pra ir te procurar Amém